Ahn... 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 Os brothers devem andar a pensar Pô, a Bdesi também cantou nesse beat. Não, eu não fiz esse mando, né? Não é político, mas eu vim dar um discurso. Esta é a minha dica relativamente à lei da selva. Basicamente é a lei da sobrevivência. A lei da selva... A regra é... Não há regra alguma. Entretanto tem alguns princípios básicos, né? Você tem que estar disposto... Você tem que se caçar pra não ser caçado, senão... Bom, acho que eu já falei, não há um senão. Ou caças ou descassado. Straight the fuck up. Yeah... Chama-se... É a lei da sobrevivência. É a lei da selva. É a lei da selva. É a lei da selva. Yeah... Yo... Basicamente essa dica tem boi a ver com arrotar com o Toptel, então... Não permitam que ninguém o faça. Ou que alguém o faça... Ou que alguém o faça... Something like that, não me vou for. TROGLODITA, volume 4... Terminado, volume 5... Terminado, volume 6... Volume 7... Todos... E a dica é mesmo essa, a lei da selva, a dica é ser uma selva e eu não estou disposto a ser pra caça, minha dica é ser leão, mas do tipo de leão que não faz manicura e nem pedicura, as garras tem que estar mesmo lá, bem afiada e shit, e dica, haha, double cut that shit, fuck that shit nigga, corta o beat, só mesmo para o pessoal descansar. One, one Cuidado que o bicho mais cedo ou mais tarde pode te pegar Vai ter que deixar algum na sacolinha, você vai botar devagar Cuidado que o bicho mais cedo ou mais tarde pode te pegar Mas tem que deixar algo na sacolinha, você vai botar 10% do teu orçamento como pagamento vai desembolsar O aluguel do teu apartamento que é teu sustento vai ter que doar Você vai ficar duro que nem coco no maior sufoco e não vai melhorar Cuidado que o bicho mais cedo ou mais tarde pode te pegar, diz o coco Você vai ficar duro que nem coco no maior sufoco e não vai melhorar Cuidado que o bicho mais cedo ou mais tarde pode te pegar E o velho terno e aquela gravada do teu casamento vai ter que usar A mulada lá do juramento que é teu alento vai ter que largar A ceba gelada depois da pelada com a rapaziada também não vai dar Cuidado que o bicho mais cedo ou mais tarde pode te pegar, diz a ceba A ceba gelada depois da pelada com a rapaziada também não vai dar Cuidado que o bicho mais cedo ou mais tarde pode te pegar É os ensaios da escola de samba, convivo com os bambas, não vai perquentar E a sauna pra executivo que é teu lenitivo e sou nem pensar Finalmente você vai ficar de tolado, não vai ver os lados da vida passar Cuidado que o bicho mais cedo ou mais tarde pode...